Olá pessoal, estou passando por aqui hoje para dar um recado um pouco diferente para vocês. Um alerta sobre a gripe H1N1. Pois é, essa gripe tem matado muitas pessoas no mundo e está voltando a ser um surto aqui no Brasil. Então os infectologistas estão recomendando que a gente passe esse recado para a maior parte da população. Nós podemos fazer a nossa parte. A gripe, ela só é pega pelas mãos, pela boca e pelas marinas. Então, se nós conseguimos fazer alguns hábitos e passar à frente, e eu gostaria que vocês passassem à frente ao máximo de pessoas possível esse recado, se nós conseguimos fazer pequenos detalhes, que eu vou dar a dica agora, tudo pode ser resolvido. Primeira delas, lave as mãos com sabão toda hora. Agora, sempre que você puder, você pode lavar as suas mãos e deve, para desinfectar de lugares onde você tenha passado a sua mão. Segunda coisa, bocheche a sua garganta com água morna, com sal, porque o sal, ele mata o vírus da gripe. Então você vai bochechar três vezes por dia, por um pouquinho de água, sal e bochechar a garganta três vezes por dia. Terceira coisa, pelas manhãs e à noite, você vai fazer um pouquinho de água e sal, pegar um botonete e jogar em cada uma das suas narinas vagarosamente, para também o sal e a água morna matarem os vírus que estão lá. E beba chá quente ou morno o dia todo. Beba mesmo com calor, beba água morna, o chá quente, porque o chá vai levar o vírus para o estômago, lá no estômago tem ácido, ele vai morrer. E além disso, tome vitamina C. Se você não puder fazer um suco, um limão espremido na hora, ou se você não puder fazer um suco de laranja, com uma laranja espremida na hora, tome vitamina C que contenha zinco, para que ele possa ser mais bem absorvido. Propague isso para todo mundo que você puder. Vamos combater a gripe H1N1, porque ela tem feito muitas pessoas griparem. E nós podemos não gripar, mas podemos ser portadores. Então, lavem as mãos, água com sal três vezes por dia, lavar as narinas duas vezes por dia, chá quente todo dia e vitamina C.